Tem um problema, se ele subir demais, nas costas dele ali tem o próprio Rainer e o Araújo. Então é uma precaução do Felipão em segurar o Cicinho. Tentou a bolinha na tela, já já o gol aqui desce o Palmeiras para a Corbina. Gol! É do Palmeiras! Corbina! Aos 18 minutos do primeiro tempo. Para a alegria do torcedor, há um viver de aqui na Arena Barueri. Obina! O primeiro gol após a sua volta. No time do Palmeiras. O toque perfeito. Obina no meio de três zagueiros chegou. Para deslocar o goleiro e fazer. Um para o Palmeiras. Zero para o Náutico na Arena Barueri. Palmeiras vai dando conta do recado também na marcação. Valeu, lançamento para o Obina. A jogada é boa, a condição é legal. Obina vem o cruzamento para a Águia do Palmeiras. O Palmeiras. Gol! Mazinho! De novo. A participação do Obina na construção da jogada. O Palmeiras faz o segundo gol. Aos 29 minutos do primeiro tempo. Olha o lançamento para o Obina. A condição era boa. Ele faz o cruzamento. Mazinho! De pé esquerdo. Chega para fazer o segundo gol. Por outro ângulo. O gol de Mazinho para você. Palmeiras 2. Náutico 0. A comemoração do Mazinho. Trabalhando o Náutico. Acabou tocando errado o Gleidson. Palmeiras vai para o contra-ataque. Olha o Obina. Recebeu. Ajeitou o pé direito. Na trave. Na volta Araújo. Gol! É do Palmeiras. Marcha Araújo. Aos 5 minutos do segundo tempo. O terceiro gol do Palmeiras. Olha a arrancada do Palmeiras. O toque para o Obina. Ele arrumou. Bateu a bola. Pegou na trave. Na volta, Marcha Araújo. A condição era boa assim. Ele toca a bola para dentro. Você vê por todos os ângulos aqui em Baruerios. O terceiro gol do Palmeiras.